A CIDADE NO BRASIL Posso pensar? A culpa é minha. Mãe? Pensando bem, talvez ela precise de novas regras. Mantenha a cabeça no lugar. Vamos conversar! A sua voz. Não vou deixar tu sair do Brasil pra ir atrás dela. Te adoro, Tati. Tati? Não. Não tenha medo de improvisar. Pode passar o creme? Você pode ser o que queiras comigo, é? Eu vou pagar na mesma moeda. Vai massagear um mexicano também, hein? Tu tem que mostrar que tu agora é um cara de família, meu irmão. Como que eu vou fazer isso, Magrão? Dá pra ser minha filha? Vocês são gays, né? Tô na parada, pirralinha. Esteja aberta para novas relações. Filha, devolve essa bola. Marcelo? Tati. Escute a voz da experiência. Tati, eu adoro o casamento, adoro me amarrar. E tá há 30 anos solteiro. Tinha que esse momento aqui congelasse pra sempre, eu e você. Ele veio até aqui atrás de mim. O que você tá fazendo aqui? Conrado nunca fez nada assim, romântico. O que é isso? Agora é guerra. O tamanho do fimentinho dele é? O Conrado sabe andar jack-ski? Cleo Pires. Malvino, Salvador. Dudu Azevedo. Escoitinho aí, por favor, irmão. Eu sou salgado. Em Qualquer Gato Vira Lata 2. Você tá errada nessa história. Eu acho que ela tá certa. Eu não perguntei nada pra você. Corre aí, pô. 4 de junho, nos cinemas. Ba, 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 ba. Vamos lá.